Fala aí pessoal, beleza? Galerinha, vamos mais um vídeozinho aí, mais uma viagem marota de Acreúna para... Vamos, vamos, vamos para... Santo... Alguma coisa da Barra, vamos que vamos... Ligar o broto... Ligando o broto, recolhendo a porta... Bora... Vamos de Águia Branca... Porcaria, que barulho é esse? Caraca, como o cara dá um mole desse? Como que um profissional dá um mole desse? Não pode... Encerra o cálculo, esqueci do retrovisor... Rapaz... Aí não dá, aí não dá... Não pode esquecer do retrovisor... Não tem mais... Ou... 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 Que barulho é esse? Barulho estranho. Barulho estranho. Barulho estranho. Barulho estranho. Barulho. Barulho estranho. Estou tornadinha espada de seuPaludense. Amém. 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 Eita legal. Entrei na rua errado. Meu Deus. Acontece. Acontece. Aquele mapa ali não fica legal. Aquele mapa ali é muito distante. A rodoviária é aqui. A rodoviária é aqui no meio da... Amém. Estrada. Amém. Isso aí garotinho. Chegamos aí. Mais um destino. E é nóis. Fui. Tchau.